Olá, bom, vocês já me conhecem, sou o Telhado Sensei, esse vídeo é mais um vídeo explicação e um pedido de desculpas também sobre algo que deveria acontecer agora no final do ano e infelizmente não vai rolar. E eu estou falando aqui do nosso torneio de Genshin Impact, o torneio do Brilho Estelar, eu já quero aqui me desculpar de antemão a quem se inscreveu, quem se interessou pelo torneio, pessoal que realmente estava querendo acompanhar como seria esse torneio, Ele estava sendo todo programado, já tem bastante tempo, bastante tempo, antes do canal iniciar inclusive, eu já tinha ideia, eu queria fazer um torneio de Genshin, mas infelizmente o torneio não vai acontecer. Eu peço desculpa a todos os inscritos, mas nesse dia 17 de dezembro não vai haver torneio. Motivos, não atingimos o quórum, é o motivo assim que eu posso dizer assim com precisão, ou seja, não atingimos uma quantidade aceitável para podermos considerar que estamos falando de um torneio. Então, por conta disso, pela falta de adesão, não houve tanta adesão assim, eu decidi, por bem, não realizar. Era um torneio gratuito, então não houve qualquer tipo de arrecadação de fundos ou algo parecido, então não há qualquer tipo de problema, mas é um caso a se pensar, se eu trarei esse torneio mais pra frente, se não haverá torneio, não sei. O que eu sei é que, no momento, realmente não tem como trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Então, novamente, eu peço desculpas a quem se interessou para o torneio, a quem se inscreveu, efetivamente, mas de fato não vai acontecer. Dito isso, nós temos a nossa programação normal, tá? Pode não haver torneio nesse dia 17, mas vai haver live normalmente aqui no canal, ok? Beleza? Então, é isso. Tenham todos um ótimo dia. Vejo vocês daqui a pouco, possivelmente. Daqui a pouquinho, para que vocês tenham uma ideia, eu estou gravando hoje, dia 12 de dezembro. Logo mais, eu devo estar soltando mais um vídeo explicando conceitos, tá? Mas, enfim. Parênteses à parte, tamo junto. Quinta. 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 Obrigado.